Ao anunciar a aprovação da vacina para crianças, a direção da Anvisa relatou ter sofrido ameaças de morte. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro pediu os nomes dos integrantes da agência que liberaram a vacinação contra a Covid-19. O Brasil vai seguir os passos de americanos e europeus que já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos. Nos Estados Unidos, já são 5 milhões de vacinados nesta faixa etária. Menos de 0,05% reportaram algum evento adverso. A Anvisa levou em consideração os estudos apresentados pelo fabricante, que comparam a eficácia e a segurança da vacina em crianças de 5 a 11 anos com o grupo acima dos 16 anos. Não houve diferença entre a população adulta e a população infantil, o que mostra que a vacina tem um desempenho importante na geração de anticorpos nessa população. A agência também considerou a avaliação de um time de especialistas. Todos consideraram que os benefícios superam os riscos. Ninguém hesita em se vacinar ou vacinar seus filhos contra sarampo, contra gripe, contra meningite, contra pneumonia. Todas as mortes por essas doenças somadas não chegam às mortes causadas por covid. De acordo com a agência, a vacina do laboratório Pfizer deve ser aplicada em duas doses de 10 microgramas, com intervalo de três semanas. Para oferecer maior segurança, os frascos terão cores diferentes. Roxo para adultos e adolescentes e laranja para crianças. O diretor-presidente da Anvisa lembrou as ameaças de morte sofridas pelos diretores da agência. O acirramento dessa violência antivacina vai num viés crescente. É importante que falemos enquanto há tempo, antes que eventuais ameaças como essas e outras se concretizem, enquanto os fatos acontecem. A decisão da Anvisa enfureceu o presidente Jair Bolsonaro. A Anvisa não está subordinada a mim, deixar bem claro isso. Não interfiro lá. Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas, para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né, e obviamente fome o seu juízo. Juízo é uma palavra que não cabe numa declaração como essa, né? A Associação dos Servidores da Anvisa classificou a declaração do presidente Jair Bolsonaro como tentativa de intervenção e ameaça de retaliação, cujos resultados podem ser trágicos e violentos, demonstrando desprezo pelos princípios constitucionais da administração pública, pelas decisões técnicas da agência e pela vida dos servidores. A Associação dos Servidores da Anvisa